Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Ontem nós fizemos uma atividade muito legal de arte e hoje nós vamos concluir o nosso livro de arte. Nós faremos a atividade falando sobre as ilustrações, que está lá na página 121. É a nossa última atividade. Vamos lá? As imagens fazem parte de uma linguagem, a linguagem visual, que tem elementos próprios. Ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala e movimento. Ilustração se trata de uma imagem usada para explicar, esclarecer, comentar ou acrescentar alguma informação referente a um texto. O termo é muito usado para desenhos e pinturas, mas uma fotografia também se trata de uma ilustração. Então, quando nós utilizamos a palavra ilustração, nem sempre é para desenho. Pode ser desenho, fotografia, pintura. Ao compor imagens, inclusive as imagens que representam textos literários, nós, por exemplo, às vezes pegamos alguns livros, algumas histórias, alguns contos e eles são ilustrados, certo? Então, existem ilustrações que elas são usadas especificamente para ilustrar um texto, uma história, um conto. E o livro fica até mais interessante, às vezes, quando tem uma ilustração. Embora eu adore usar a imaginação, para imaginar os locais, as situações dos livros. Continuando, esses elementos são combinados de infinitas maneiras e nos levam a ilustrações nas quais podemos identificar características mais marcantes, como organização espacial, harmonia e tensão, equilíbrio e estabilidade, interação, agrupamento e contraste. Aqui, a tia botou uma ilustração de um vale encantado. Olha que lindo, bem bonitão, né? Então, agora, vamos passar para as nossas atividades. Número 1, as ilustrações podem fazer parte de uma forma de expressão chamada de arte sequencial, que é quando as imagens formam uma sequência com um sentido de história. Observe o movimento do personagem nos dois primeiros quadros e complete o movimento final formando a sequência. Então, aqui, nós temos três quadros. Nós temos o primeiro movimento, o segundo movimento e falta o terceiro. Então, aqui, você vai desenhar, vai ilustrar o terceiro movimento deste personagem. Número 2, escreva uma história simples e depois faça duas ilustrações diferentes seguindo os traços apresentados. Uma ilustração com traços curvos e uma ilustração com traços retos. Então, primeiro, você vai escrever uma historinha simples. Curta um resuminho e depois você vai ilustrar essa história no primeiro quadro usando apenas traços com curva. No segundo, apenas traços retos, ok? Vamos para o número 3. Escreva duas histórias, uma cujas ilustrações sejam pintadas em cores quentes e outra com cores frias. Então, você vai escrever no primeiro quadrinho aí no azul, vai desenhar uma história, vai escrevê-la, pode ser curtinha, e depois você vai pintar só com cores quentes, vermelho, amarelo, laranja, tá? Aquelas cores que remetem o calor. Já na segunda, você vai escrever outra história, vai desenhar e vai pintar somente com cores frias. Azul, cinza, verde, violeta, somente aquelas cores que remetem ao frio, ok? Número 4. Agora, é a sua vez de desenhar representando trechos da música abaixo. Então, aqui embaixo tem um pedacinho da música aquarela de Toquinho. E você vai ser o ilustrador, você vai ilustrar essa música. E aqui nós temos, numa folha qualquer, eu desenho o sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com dois riscos, tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul de papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Então, você vai ilustrar esse pedaço. Que moleza, hein? Quem nunca desenhou esse pedaço da música aquarela? Muito mole. A tia Fia não cantou porque vocês não merecem ouvir. Porque a voz da tia Fia é triste, é ruim mesmo. Mas vamos lá. Número 5 e último exercício do nosso livro de arte. Pesquise, recorte ou imprima e colhe 4 ilustrações que goste. Depois escreva o que você gosta em cada uma. Então, você vai pegar 4 ilustrações aleatórias que você gosta, vai colar. E você vai escrever 1 em cada linha. Tem 4 linhas. Então, na primeira ilustração da primeira linha, a segunda ilustração na segunda linha e assim por diante. O que você gosta na primeira ilustração, você vai escrever na primeira linha. O que você gosta na segunda, vai escrever na segunda linha. E assim por diante, fará com as 4. Ok? Pessoal, beijão. Nós encerramos nosso livro de arte aqui. E eu espero que todos estejam bem. A tia está morrendo de saudade. Até a próxima. Tchau, tchau.